Fala galera, eu sou o Koja e estou trazendo aqui o resumo do canal desta semana do dia 2 de setembro aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos muito bem. Ufa, essa semana foram 17 vídeos com esse resumo da semana, vai ser o meu 18º vídeo, 4 vídeos a mais aí na semana, isso significa que durante 4 dias soltei 3 vídeos por dia, é bastante coisa, eu espero não chegar a 21 vídeos por dia, que é muita coisa, mas vamos logo a esse resumo para não ficar enrolando, eu ainda tenho que gravar o vlog, bora! Ontem à noite saiu Defesa do Escudo Antitempestade da Base Inicial 2, é uma continuação dos gameplays de Fortnite, são gameplays muito divertidos, eu gosto muito de Fortnite, ele é um game Tower Defense, o modo PV dele, então é uma gameplay divertida. Antes disso, veio uma notícia do Gears com nota 8.6, Terra Mobile, Nintendo Direct e mais. O antigo Gears of Wars, que agora virou Gears, ele está com uma nota que eu considero, ela baixa para o jogo e pelo que o pessoal andou falando dele. Mas essa nota acho que está se atribuindo, em específico, 3 empresas que deram notas bem baixas para o jogo, eu acho que até isso daí é uma sabotagem que estão fazendo, o jogo ele está bom, eu recebi uma chave da Microsoft, eu devo trazer alguma coisa ainda para o final desta semana, início da semana que vem, sobre o game. Tem informações sobre o Nintendo Direct, estão vindo jogos de Super NES para o Nintendo Switch, mais um monte de coisas legais. Mais cedo eu soltei um vídeo de gameplay, o pano, um caçador, como demora no WoW Classic. É, mostrando um pouco da jogabilidade do Hunter, do caçador do WoW Classic, para o final de semana deve vir um guia de dicas de como para um caçador no WoW Classic, ou de profissões, eu ainda não sei qual dos dois eu vou soltar, mas o vídeo é divertido, ele é legal, tem 40 minutos aí de jogabilidade de WoW Classic. Antes disso, veio o famoso podcast, e agora a Creamy caiu, que foi uma brincadeira, não fui eu nem a Creamy que caiu, quem caiu foi o Temujin novamente, só que eu não ia colocar a Temujin caiu de novo, como já foi o título de um dos podcasts. Aqui a gente fala diversas coisas, dentre elas a gente fala do Shadowlands, o churume que fizeram com a ideia do Shadowlands, e eu falo um pouco do WoW Clássico, algumas pessoas eu acho que ficaram chateadas, até um rapaz postou no WoW Clássico nisso, reclamando que eu chamei o WoW Clássico de tosco, então em minha defesa eu queria dizer que eu apenas usei o adjetivo da palavra tosco, que é algo mal acabado, algo que está incompleto. Se você comparar o World of Warcraft Clássico com o WoW atual, você vê que o WoW antigamente ele era tosco, para a época ele era um must, ele era a sensação, ele era a coisa mais avançada, mas hoje ele é tosco, então fazendo uma comparação grosseira, o World of Warcraft Clássico ele está aí numa forma inacabada ou bruto do que está hoje em dia. Tem várias coisas interessantes do World of Warcraft Clássico? Tem, óbvio que tem, mas as pessoas acho que ficaram chateadas, eu peço desculpa se você foi uma dessas pessoas, bora, bola pra frente, eu não posso fazer agradar todo mundo. Antes eu soltei uma matéria, na verdade uma notícia, falando sobre o free transfer do WoW Clássico, que estavam sendo liberados para reinos americanos e reinos europeus, e até fiz um comentário que o Shieldslam havia feito, que ele achava que a Blizzard deveria colocar o Fire Lina e o Thanos levando para o mesmo lugar, para a comunidade brasileira estar indo para esse servidor em peso, o que eu acho que é difícil, que muito brasileiro não vai querer jogar brasileiro, não sei porquê, mas de qualquer maneira. Falei também sobre o desconto de BFA, a Blizzard aproveitou para dar 50% de desconto, e mais algumas coisas de Nintendo Switch. Gente, é tanto vídeo que eu começo a não lembrar o conteúdo que eu soltei, então eu peço desculpa para vocês, realmente teria que entrar nos vídeos e ver tudo isso. Antes disso, eu soltei uma gameplay maravilhosa, Astral Chain, ele é um jogo de Nintendo Switch lindo, eu estou apaixonado por esse jogo, eu gostaria de conseguir jogá-lo mais, mas até o momento eu não joguei, só fiz duas jogabilidades dele, uma que é essa e outra que já está gravada e editada e já está no canal, eu devo soltar em breve. Esse jogo é maravilhoso, ele realmente é um anime, ele não é um gameplay. E antes disso, na verdade, na notícia posterior, a notícia que eu mostrei agora, tem uma matéria da Start Dual, se não tiver nesse, tem nessa semana, aonde eles falam outros animes que deveriam virar jogo. O Astral Chain deveria ser um jogo que deveria virar anime, para vocês terem uma ideia de tão bom que o jogo é e divertido. Teve também a notícia de uma pesca diferente em Zelda Breath of the Wild, usando um apito, sobre o World Classic, GTA e mais. Esse mais é o The Witcher, foi mostrado um pouco da jogabilidade do modo portátil, ou portable, do Nintendo Switch, o The Witcher rodando a 540p, e sendo nele na base, porque no Nintendo Switch você pode jogar ele tanto na base, montando para a TV, quanto no modo portátil. Na base ele roda 720, e no modo portátil 540p. Todas as duas versões, a Nintendo garante que vão rodar a 30fps. Aí tivemos um guia de farm de gold, na raid Trono do Trovão, é eu fazendo aquele famoso guia, se vale ou não vale a pena fazer essa raid, e o Samuka deu uma ideia. Na verdade eu já tinha as ideias de fazer isso, que era que eu colocasse os números na tela, quanto ganhou, quanto não ganhou, o que vai ter, o que não vai ter, e até tinha falado para ele, ai Samuka, eu estava com preguiça de fazer, mas já que você pediu, assim como é seu pedido, deve ser pedido de outras pessoas, eu vou começar a fazer isso, para melhorar visualmente para as pessoas. Aí teve uma notícia sobre o Hotfix no ganho de XP, grupos do Classic e mais coisas. O importante dessa notícia é, que havia um bug no World of Warcraft clássico, ao qual as pessoas não perdiam XP, ao entrarem em grupo. No World of Warcraft Vanilla, no original, quando você entrava em grupo, dependendo do número de pessoas que estavam no seu grupo, o ganho de XP diminuía, e muitas pessoas se utilizaram desse bug, para upar rápido. A Blizzard ainda não soltou nenhuma nota, se ela vai fazer re-roll com essas pessoas, se vai ser banido, o que vai ser, ou se vai ficar por isso mesmo. Aí saiu um papo sério, que é chegue no WoW, chegue no level 60 e ganhe BFA com o Burst de 110, cuidado. Havia saído no final de semana, uma postagem no Facebook, patrocinada no site, na página oficial do World of Warcraft Brasil, aonde você, se chegasse no level 60, você ganharia o Battle for Azeroth, com um Burst de 110. E aí eu estou dizendo vários motivos, porque isso daí não fazia sentido, dentre os motivos, eu não falo este que eu estou falando agora, mas conversando com alguns amigos, a gente chegou à ideia, que isso podia ser uma ideia de marketing, ou uma propaganda, que estava guardada, e alguém sem querer apertou o botão para soltar, o estagiário deve ter sido mandado embora. Eu converso até porque o WoW Red, ele confirmou isso, falando numa postagem, dizendo que o World of Warcraft Brasil, a fanpage brasileira, tinha confirmado que isso ia acontecer. E, gente, nada, embora a Blizzard seja uma empresa global, entre aspas, nada sai que não seja nos Estados Unidos primeiro. Então, a notícia sai primeiro nos Estados Unidos, e depois vai para outros lugares. Em nenhum outro lugar isso saiu. Dá uma olhada no vídeo, que tem bastante informação, bastante coisa legal. Aí, no final de semana, a gente teve o First Kill do Ragnaros e Onyxia, e os melhores jogos de 2019 pela IGN, também é uma matéria. Aí eu falo sobre o First Kill, a Apes fez o First Kill no Ragnaros e na Onyxia, no World of Warcraft clássico. Isso mostra que o World of Warcraft clássico não era difícil, o Temujin falou isso várias vezes. As pessoas só não sabiam o que estavam fazendo, porque não tinham guias, não tinham informações, não tinham uma série de coisas, o que hoje torna o jogo muito mais simples e rápido. Antes disso, eu soltei um gameplay do domínio relâmpago Fortnite Save the World, que este é o gameplay anterior ao gameplay que saiu ontem do Fortnite. Continuam aí um pouco do tutorial, é bem interessante, é bem divertido a jogabilidade do Fortnite. Se você gosta, dá uma olhadinha. Também soltei aqui, transfira ou perca tudo no Destiny 2, que você tem que fazer a sua transferência do personagem, se você tem uma conta na Battle.net, para Steam, então fique atento, veja essa notícia se você perdeu. E aí eu falo sobre o Astral Chain, que exatamente é uma matéria também da Start do UOL, falando que o Astral Chain, ele é uma obra de arte, ele é um anime, e realmente é bem divertido, é bem legal este game, vale a pena você conhecer. Aí eu trouxe um vídeo de curiosidade, é a primeira vez que essa thumb azul é utilizada, é um vídeo de curiosidade, é um unboxing desta caixa que eu ganhei do World of Warcraft clássico, que é uma caixa muito bonita, vieram vários itens, é um unboxing, vale a pena, se você gosta do UOL, dá uma olhadinha nisso. Aí saiu o novo e pior vazamento do World of Warcraft, isso é eu conversando sobre uma Churumelas, que saiu em mais um 4 Chain, o pessoal anda postando bastante 4 Chain, aí está um lixão, porque eu achei esse vazamento bem ruim, bem lixoso, bem um caldo de churume, e aí é a minha opinião sobre isso, o que eu acho, o que eu não acho, como é que ele foi feito, ou não foi feito. Antes disso, também teve aí, estou contente sim, foi o meu vlog, vlog 34, falando sobre como está indo o canal, as coisas que eu pretendo fazer, não pretendo fazer, e sim, eu estou contente, e continuo contente, já vou dar um spoiler, do que pode ser falado, no vlog 35, que sai hoje, às 18h30, não esquece de ver, e antes disso, foi a notícia, first level 60, no WoW Classic, já estava saindo, na sexta-feira, o primeiro level 60, do World of Warcraft Classic, NES vs Sega, e revistinhas, várias HQs, que estavam saindo, e galera, é isso que teve, esse resumo, de notícias do canal, queria agradecer, a todos vocês, que andam se inscrevendo, andam curtindo, andam compartilhando, andam apoiando o canal, e eu quero saber, se você curtiu, não curtiu, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, para sempre receber, os vídeos aqui do canal, aproveita, e deixa um comentário, aqui embaixo, eu quero saber, a sua opinião, ela é muito importante, me ajuda, a dar engajamento, no canal, não esquece também, que eu faço live, isso aí, as lives acontecem, de segunda a sábado, a partir das 9h da noite, na twitch.tv barra cojagamer, de sábado, quando der, eu faço sorteio, e quem ganha, escolhe o prêmio, pode ser 30 reais, em saldo, battle.net ou steam, subscriber do canal, ou 30 dias, exit lag, exit lag, é o melhor ping buster, do mercado, o link está aqui, na descrição desse vídeo, você pode utilizar ele, por 3 dias de graça, para testar, e graças a uma parceria, que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código, coja, você terá 15% de desconto, você pode utilizar, esse código, quantas vezes você quiser, e por último, não menos importante, o canal agora, tem o botão membro, clicando no botão, você poderá patrocinar o canal, eu ficaria muito grato, por você confiar em mim, o suficiente, para se tornar, um patrocinador oficial, do coja, patrocinando, você recebe, benefícios exclusivos, e para conhecê-los, basta clicar no botão membro, lembrando, que ninguém é obrigado, a fazer isso, eu vou ficando por aqui, um beijo, e até o próximo vídeo.